U-e-oh, u-e-oh A putaria começou, a putaria começou Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Vai jogar na Tcheka sem pressa Isso é rave de favela Vai jogar na Tcheka sem pressa Isso é rave de favela Vai jogar na Tcheka sem pressa Isso é bailão de favela Vai jogar na Tcheka sem pressa Isso é baile de favela Vai jogar na Tcheka sem pressa Isso é baile de favela Vai jogar na Tcheka sem pressa Isso é baile de favela Vai jogar na Tcheka sem pressa Isso é baile de favela Vai jogar na Tcheka sem pressa Vai jogar na Tcheka Vai jogar na Tcheka sem pressa Isso é paile de favela Vai jogando a tcheca, vai jogando a tcheca Vai jogando a tcheca, vai jogando a tcheca Vai jogando a tcheca, sem pressa Isso é paile de favela Amanheceu, ela tomou a bala A brisa bateu, veio na galapada Vai ficar de quatro, vai ficar de lado Tom, sequência de bala Vai ficar de quatro, vai ficar de lado Tom, sequência de vapo, vapo Vai ficar de quatro, vai ficar de lado Tom, sequência de vapo, vapo Tom, sequência de vapo, vapo Tom, sequência de vapo, vapo Sequência de vapo, vapo Sequência de vapo, vapo Esse é o DJ Juan, o DJ que a Luan deseja Luan CM Forra